Então vamos lá, se eu deixo aqui um cubo que não é prefab, se ele não está instanciado, vamos rodar aqui, beleza, eu rodei, vou pressionar a tecla F, ele vai criar, ele colocou aqui, eu pressionei F novamente, ele vai continuar criando aqueles cubos, só que não é muito aconselhável durante um jogo você chamar dentro aqui de uma variável do tipo GameObject, um objeto que não esteja instanciado, até mesmo porque depois quando você fizer uma modificação nessa sua instância, todos os outros são aplicados, se eu fizer uma modificação em qualquer um desses cubos aqui, isso não vai afetar em nada os demais, eles são objetos independentes, então por isso não é muito aconselhável trabalhar dessa forma, então vou aconselhar, vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, cubo instância, ok, e vou arrastar para cá, só para ficar diferente do anterior que a gente tinha, e aqui dentro da minha main camera, onde eu tenho aqui o meu cubo, eu vou então manter o meu cubo instância lá, perfeito, então ele vai trabalhar com esse prefab aqui agora, aqui não vai, vou pressionar o F, ele vai continuar instanciando normal ele, só que se eu faço alguma alteração na malha desse meu material, no tamanho, alguma coisa específica dentro desse objeto, os outros objetos também recebem, vou colocar aqui por exemplo 0.2, o tamanho dele aqui, poderia alterar também em outras medidas isso aí, e quando eu fizer a instanciação, a aplicação dessa modificação nele, os meus outros objetos também receberiam aí, né, essas instruções, então é interessante você trabalhar sempre com esses presets aí, em vez de trabalhar com o objeto em si, então ele vai sempre instanciar esse cubo de acordo com as especificações ali que eu tenha feito nele, como eu fiz isso rodando o jogo, ó, quando eu sair, ele vai cancelar o que eu fiz, ele vai voltar para o cubo normal aqui, e eu vou ter perdido aquelas informações, tanto que aqui, ó, ele está com o cubo normal, vou arranstar o cubo instância e pronto, e aí na próxima ele já começa a inserir o meu cubo instância, então vai funcionar aí perfeitamente, eu vou conseguir ter esses objetos aqui, né, de forma aleatória. Tendo feito isso, vamos trabalhar também uma outra coisa, eu queria passar um pouco desses hand-ons para vocês, depois a gente vai usar na prática aí nos jogos, e uma coisa que é muito utilizada são os vetores, vamos criar aqui também, deixa eu fazer um novo script, mas para poder separar o código para vocês mesmos, eu vou chamar de vetores, beleza. Nesse meu script de vetores, vou até arrastar ele para cá, ó, para o meu mona developer, não vou dar um duplo clique ali, porque como eu tenho o Visual Studio, se eu dou um duplo clique ali, ele vai querer rodar ele com o Visual Studio, então eu clico, seguro e arrasto aqui, ó, para o mona developer e pronto, eu já tenho ele para poder utilizar. Os vetores, eles são, né, como arrays, eles servem para guardar informações, e eu queria fazer uma coisa prática aqui com ele para poder explicar algumas coisas. Então vamos supor que a todo momento do meu jogo, eu tivesse que pegar, pode ser esse cubo mesmo que eu tinha feito ali, e guardar a posição daquele objeto, ou a posição da minha câmera, qualquer outro objeto aqui, vou fazer com o cubo. Então, toda vez que eu fizesse uma modificação desse meu cubo, eu tivesse que guardar essa, vou até arrastar ele para cá, ó, vou deixar ele aqui, eu tivesse que guardar a posição dele. Então, armazenar isso aí, né, durante o meu jogo. Para isso, vamos montar aqui, então, essa estrutura. Vamos primeiro colocar as variáveis que vão ser aí utilizadas, né, eu vou precisar de uma variável do tipo vector3, porque eu vou trabalhar a composição, então eu vou ter que guardar x, y, z ali, vou chamar ela de posições. Eu coloquei ela aqui, ó, como array, né, justamente para poder armazenar essas informações dentro dela. Na void start, eu vou falar que essa minha variável posições, ela vai ter ali, vamos supor, 40 posições. Então, meu vector3 vai ter aqui 40 posições. Quando eu iniciar esse jogo, vou dar um ctrl-s aqui, vocês vão ver que ele vai, vou arrastar primeiro meu script, obviamente, para o meu cubo, né, senão isso não vai acontecer. Mas aí vocês vão conseguir perceber o seguinte, eu vou arrastar os vetores para o cubo instância, e quando eu mando iniciar, eu vou, com o cubo selecionado, ele vai criar para mim a variável posições, e quando eu abrir aqui, eu vou ter 40 posições do tamanho dela. Então, já está aí definido. Toda vez que ele se movimentar, eu quero, então, que ele salve essas posições dentro de cada um desses 40 vetores que eu tenho. Na próxima aula, a gente vai estar montando, então, essa estrutura. Então, vamos lá.